Oi Silvio, aqui é sua arinha para você cozinhar, para pôr fogão a lenha, fogão a lenha ali naquele canto, para pôr fogo aqui, fumaça aqui tudo, vou deixar aberta assim as janelas para sair fumaça, as aberturas, né, de cá também, e de cá também, para entrar vento, e a hora que você entrar, a hora que você entrar aqui para dentro você fecha essa porta, aqui também vai ter uma porta, entra para dentro e pronto, isso vai reembolsar, aí tem as teias né, está faltando a madeira, a madeira está lá em casa, ai Silvio, sua casa está bem adiantada né, está faltando agora, dá um piso aqui, dá um contrapiso, não tinha não, tem cimento, toda revocadinha né, e depois eu vou secar essa cara tudo redor, é, olha o banheiro lá para você ver, você já colocou as coisas? Não, está dado contrapiso, está seco, está seco, pode entrar, já está seco aqui dentro, é, aí secou, aqui ali não podia entrar não, podia não, é, já tem um ralinho colocado? Tem, tem um ralinho aí ó, a cerâmica está lá em casa guardada, está lá? É, tem a cerâmica, já pode colocar a cerâmica, o Neila do Kip deu a cerâmica para nós, vai sair o piso, o ofitazinho né, o ofitazinho aqui, já pode colocar a cerâmica, já está feito o piso, é, já pode colocar, tem argamassa, vai colocar aqui nesse palito também né, vai pô tudo, está em cima, tem rigo aqui ó, é, igual os outros banheiros lá, é, aqui estão vários, é, mas eu chego aqui e mando eu tomar meu banho, é, não estou tomando banho não, e eu vou tomar banho, banho três vezes no dia, aqui nesse banheiro, vou tomar banho três vezes no dia aqui dentro, você tomou banho aquele dia que você foi lá em casa né? Eu fui, vou entrar no banheiro, não vou tomar banho naquela água cheia de perros mesmo, é, é, agora pode colocar água aqui, vou tomar banho três vezes no dia, para tirar o atraso, é, eu tomo três vezes de tarde e de noite ao dia amanhã, eu estava tomando banho, que é meu, né? É, eu estava tomando banho até o dia amanhã. Ele já põe sua cama aqui, você já pula na cama e vai dormir. Eu tenho jeito ó, isso aqui, isso ficou bom. Você está gostando Silvio, da casa? Uhum. Está ficando boa? O Silvio, graças a Deus. Aqui é a sala de janta. A sala é a sala, a sala de receber as visitas. É, aqui é a sala de janta. A sala de janta é essa daqui. A sala de janta é isso aqui. É. Essa aqui é a sala. É. E aqui é a sala de janta. E aí é fora. Que a gente faz o ar, a comida, está daqui para a mesa. E aí ó. É. Está daqui para a mesa, coloca aqui para o começo. É. É, tem que estar na mesa e coloca ali ó. É, e dali é a cozinha. Aqui daqui é a cozinha de cozinha ó. É. Aí tem que pôr uma pia, né? pra você lavar a copa. Pode pôr a pia tudo aqui. Pode. A pia pode encarnar a água também. Uhum. Né? É. E abre tudo. Aí lava as vazias aqui na pia. Né? Isso. As vazias tudo aqui. Uhum. E é isso. E nós temos que agradecer, Silvio, o povão do Brasil inteiro que tá ajudando na construção dessa casa. Mas que não fosse eles, nós não fazíamos ela, não. Né? Mas eles tem que ajudar mesmo. É. Tem que ajudar, porque não tem nada. Pois é. Quem diria que você ia ter uma casa, né? Uhum. Você vivia só na casa dos outros. Só a casa abandonada, né? É. Só naquela fabriqueta sem ter casa. Pois é. Naquela aberta. É, naquela aberta que eu vi. Agora eu já tô ali, naquela casa lá. Aquela casa lá tá tudo instalado. É. Desde o mato aquela casa tava. Pois é, e... E agora tá fazendo essa coisa aqui. E lá naquela casa lá da fabriqueta, até gambá urinou na sua cama um dia. Pois é. É. Entendendo. A pessoa aqui na brusada... Até gambá urinou na sua cama. Pois é, até gambá urinou na cama. E agora eu não tô lá mais. Nunca mais, né? É. Agora eu já tenho minha terra aqui pra plantar. Aqui pra plantar tudo mais na ida. É. Pra você ver, hoje é feriado. Hoje é feriado. Você sabia que hoje é feriado? Feriado do quê? 7 de setembro. Ué! Não sabia não. Hoje é. Hoje é feriado. Hoje é. 7 de setembro. Eu trabalhei aqui até agora, ó. Já tá de noite pra você ver, ó. Trabalhei até agora pra adiantar. Nós estamos nesse trem logo antes da chuva das águas, né? É. Era com a chuva das águas pegar e já tá pronta. Uhum. Já tá escuro. Hum! Tem essa fossa aí pra abrir ainda. Eu comecei a fazer ela. Ah, foi você? Eu comecei a fazer ela aí. Mas aí eu cansei. Era dia de sapo também. Era um dia de sapo. Deixa eu ver. Cadê? Cadê o cano? É o cano que tá aí. É distanciado. Pera aí. Olha a lebanca que tá aí. Tá lá em casa. Tá? Traz a lebanca pra mim e uma pá. Eu vou enlaguecer essa fossa e mante pra aqui, ó. Aham. Enlaguecer ela. Mas amanhã que dia? Seu dedo parou de dor, Silvio? Parou mais. Eu vou enlaguecer ela. Mas por aqui, ó. Uhum. Isso. É por aqui assim, ó. Enlaguecer ela por aqui. Aqui. E ali é a borrego. Uhum. A borrego. Ali. A borrego que der na beirada. Eu descer. Né? Uhum. Dizendo que você vai botar outra emenda do cano. O cano tá lá dentro. Entendeu? É. Vou botar outra emenda do cano. Vou fazer ela aqui. Vou adecer ela. Ficou muito estreita. Aqui, ó. Olha que ela agora. Ela fica lauda assim embaixo. Fica laigão. Isso. Pra ficar, pra ir rodar. Tem jeito de rodar, não. Tem, não. Não. Como é que roda ali no buraco desse? Uhum. Não tem jeito, não. Tem jeito, não. E pra jogar a terra pra arriba, como é que roda? É. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Com apertado. Tem que ser, é, é, é laido aqui, ó. É pra ir rodar aí dentro. É. Rodar. Pra jogar a terra aqui em riba. Isso. E dentro de cima, paga um cabo curto também. É. A pá tá aí dentro. A pá tá? A pá tá aí dentro. Se a foto é a chibanca. É. Tem que trazer ela é banca. Amanhã toda ela é banca pra mim. Tá. Vou pegar essa foto aí. Tá bom. Abri cata. A gente costuma abrir cata, servir pra descer. É, é, a cata pra dar uma emburrada embaixo. Uhum. Pra que encher o cascaio. É do mesmo jeito. É o mesmo jeito. E ó, abrir a cata, pra descer. Uhum. Descer aqui, do mesmo jeito aqui ó, só. Tirar mais aqui pro lado do barrão. Pra ficar mais larga, arredonda ela. Uhum. E desce. E depois dar um concreto por cima, uma laje, né? É. E tampa. De coisa que tampa. E fundoura. Tem que dar uns 5 metros aí pra baixo. É. Aqui ó. Fundar uns 5 metros, né? Uhum. Dar uns 5 metros. E pra baixo. E pra sair lá de dentro? Hum? E pra sair? Aí sair pra quê? E comendo aquela folha que eu fiz lá no judeu, eu saí de dentro dela. Pois é. E se você tiver, se você tiver furando e se achar um tapaz? Achar um tapaz não dá mil ainda, que dá um serviço bom. Hahahaha. Hahahaha. Aí vem ver um serviço de lá, né? Uhum. Aí eu tô fundando aqui. Tô fundando aqui e eu faço assim, opa, aqui tem um serviço bom aqui. Aí é um desgaste, eles têm tudo. Aí... Na lebanca. Aí você vai parar de trabalhar na roça e vai furar tudo nesses barrancos aí. Aí eu furar tudo nesses barrancos. De jeito. É, lasqueira. Isso mesmo. Eu tenho que jogar terra mais longe. Se não sair do lugar. Vou fazer o dia. Mais tarde. Tá bom. Então vamos embora. Aqui também, ó. Arredondar aqui. Você sabe fazer de tudo mesmo. É. Arredondar aqui pra fósforo. E ser redondo mais largo. Isso. Aí, e como é que a gente vê lá embaixo? Como é que a gente não roda desde um buraco desse? É, não roda não. Eu tenho o jeito da gente tudo. Não, aí tem que crescer. É, tem que crescer pra enrolar lá dentro e jogar terra aqui em cima. Isso. É, jogar terra aqui em cima. Espera aí.